Pré-Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A2 2018 Em jogo único para Tiradentes e Santana do Amapá Estádio Albertão em Teresina, capital de todos os piauienses Santana entra em campo com uniforme tricolor O Tiradentes com o tradicional amarelão da Polícia Militar Tiradentes já mostra superioridade Eliene invade a área e manda no canto A goleira aceita, Xulapia, olha aí o primeiro gol do Tiradentes 1 a 0 Neném invade a área, sobra para Valéria A bola vai para fora Valéria faz o carnaval dentro da área e sofre pênalti Ela mesma corre para a bola, manda no canto Xulapia, Valéria, Valéria, Tiradentes 2 a 0 Kelly na corrida livre, sem marcação Joga lá no fundo da rede, Xulapia, Kelly Está fácil para o Tiradentes Agora 3 a 0, pintando goleada no Albertão A Kelly poderia ter feito mais um, mas não teve a tranquilidade Chutou a bola, foi por cima do travessão A zagueira do Santana, Thaís, sente dores E é atendida pela ambulância, ainda fora de campo Essa é a história do primeiro tempo Tiradentes 3 a 0 Para o segundo tempo, Santana já vem aprontando para o Tigrão Valéria também chuta a gol, mas a goleira tira a bola e põe ela para escanteio Valéria desperdiça mais uma oportunidade, ganha outro escanteio Essa de cabeça, a bola ainda pega na trave Vai contando, Valéria, perde mais um Até que a Isabel vence a goleira dica E marca o quarto gol do Tiradentes Xulapia, Isabel, 4 a 0 para o Tigrão da Polícia Militar Vilma faz a última tentativa de gol Mas ficou só nisso, Tiradentes vence por 4 a 0 Classificação segura para o Brasileirão da série A2 Feminino Eu vou embora, fim de papo